e aí pessoal tudo bem com vocês espero que sim pessoal no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês aqui a fenelbina acabou de colocar um ovo eu vou retirar o ovo dela e colocar um ovo azul novo postiço no caso é isso aqui como vocês estão vendo aí vocês vão perguntar por que que você está fazendo isso é porque pessoal os filóides periquito assim que a fêmea coloca o primeiro ovo ela já começa a chocar os filóides nascem sempre um dia sim um dia não igual ela coloca o ovo aí sempre quando vai nascer o último filhote o mais novinho às vezes está muito pequeno às vezes acaba morrendo aí eu fazendo isso vou fazer isso até o terceiro quando ela colocar o segundo tiro e ao momento que ela colocar o terceiro repõe os outros dois essa é a experiência que eu vou fazer eu já fiz antes no canal é se vocês olharem os vídeos do meu canal é o segundo vídeo mais visto é o segundo vídeo mais visto no canal eu vou fazer outro o mesmo estilo da outra vez eu esperei até o terceiro ovo ela colocar o quarto quando ela colocou quatro repõe os três só que o primeiro guru eu indico vocês a fazerem isso se vocês forem fazer no máximo no texto quando ela colocar o terceiro vocês é colocar os outros dois ovos eu vou guardar aqui no pote ó como vocês podem ver qual triste esse ovo aqui azul é de plástico para enganar a fêmea eu coloco ele porque se você não colocar ele pessoal junto aqui ela ela põe até de seis a oito ovos aí se eu retirar o ovo branco e não colocar o azul ela vai achar que se você não colocou nenhum ovo vai ficar e vai colocar ovos a mais do que era para colocar né o pessoal aqui estamos no terceiro dia já que não colocou o segundo ovo eu vou retirar o segundo ovo e vou colocar outro ovo postiço da fêmea albina ou machuada ó acho muito bonito essa mutação nada eu estou só com ele aqui na criação os outros eu tinha vendido eu quero mais filhotes interessados aqui para criação que é uma mutação que eu gosto muito o pessoal aqui a fêmea colocou o terceiro ovo aí agora eu vou repor os outros dois ovos ó e este primeiro aqui ó é o que ela colocou eu coloquei dentro de uma vasilha com o peixe para não ter perigo de danificar e de vez em quando é duas vezes por dia eu fazia eu ficava mexendo ovo assim para não ficar numa posição só eu vou colocar agora de novo e aí agora daqui a 18 dias a gente vai ver os filhotes nascendo no mesmo dia quando os filhotes nasceram eu venho aqui mostrar para vocês pronto pessoal retirei os dois ovos postiço e agora eu coloquei aqui os outros dois como vocês podem ver ó a diferença que eu vou saber que os filhotes o primeiro ovo eu marquei só um coisa o segundo ovo eu marquei duas bolinhas vermelhas com a canetinha daqui a 18 dias a gente vai ver o nascimento dos três filhotes no mesmo dia aí eu quero mostrar aqui para vocês essa experiência que eu já tinha feito antes no canal eu já vi algum eu só vi um criador fazendo no youtube aí eu tive a ideia de fazer vocês verem no meu canal é o segundo vídeo mais visto do meu canal segundo o vídeo mais visto eu vou refazer ele seu filhotes nascendo no mesmo dia os filhotes nascendo no mesmo dia aí vocês vão ter uma noção que eles vão crescer mais juntos né e vão ficar independente mais cedo antes dos pais deixarem de cuidar para não ficar dependente só de um mais claro pois é pessoal esse é mais um vídeo de hoje quando esse vídeo vir sair provavelmente o silhotes já vai estar nascendo então vou deixar para postar já perto do nascimento do da fêmea albina com esse macho Hada Esse é mais um vídeo de hoje pessoal valeu até a próxima Tchau, tchau.